Olá, pessoal! Pra quem está chegando agora no canal, eu sou a Fabrícia Mello, sejam muito bem-vindos à Academia do Laço, e hoje nós vamos falar sobre colas. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre colas, mas dessa vez eu vou especificar mais. Já fiz vários testes aqui e vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui, ó. Vou separar essas aqui. Abrasco plástico, por exemplo. Eu utilizo a Brasco Plástico para colar o bico de pato no laço. O bico de pato encapado, o bico de pato desencapado, eu utilizo a Brasco Plástico pra colar. Olha só, ó. Não solta fácil, ó. Tá colado com o Brasco Plástico. Tá? Ela tem uma resistência muito boa. Inclusive, por exemplo, eu quero encapar um bico de pato, que a cor dele, da fita, é escura. Ó, esse bico de pato tá encapado com o Brasco Plástico. Se a fita for clara, eu indico essa cola aqui, ó. A cola universal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É uma fita clara. Não dá pra colar com o Brasco Plástico. Ó. Não solta. Então, fita preta, azul marinho, marrom, verde escuro, vocês conseguem encapar com a Brasco Plástico. Fitas claras, pode utilizar essa cola adesiva universal. Todas as duas são ótimas pra colar bico de pato no laço Brasco Plástico, tá? Vamos para a outra aqui. Deixa eu mostrar uma outra cola pra vocês. Olha, isso aqui, tá vendo que aqui atrás dele é metalizado? Ó. Então, dependendo da cola que você utiliza aqui, isso aqui fica tudo craquelado. Ó. E não solta, ó. Pra esse material aqui, eu utilizei essa cola aqui, ó. Cola tudo. Todas essas colas precisam de uma secagem por 24 horas, tá? Essa aqui, principalmente, você passa. Se passar muito, ela vai escorregando. Então, tem que passar, deixar quietinho, não mexer. 24 horas depois, ó. Ela tá ótima, tá? Então, pra esse tipo de material aqui, eu utilizei essa cola. Inclusive, pra quem faz bico de pato com... Ai, como... com engrampados, tá? Mesmo bico de pato desencapado, pode utilizar essa cola aqui. Por quê? Ela não solta, não deixa enferrujar, não deixa ficar craquelado. Vou mostrar um aqui pra vocês. Olha só esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não tá escuro. Não solta, ó. Tem até um vídeo aqui ensinando a fazer esse bico de pato com engrampados. Então, essas duas peças aqui, ó. Eu utilizei essa cola tudo aqui, ó. Então, ó. O bico de pato encapado. Encapado. E desencapado, ó. Pra esse tipo de metal aqui. De material aqui, ó. Que é metal. Esse aqui, ó. Que é metalizado o fundo. Aquelas, é... Meia-pérolas que usam pra poder fazer esse tipo de hair clips. Pode utilizar essa cola aqui, que ela não solta. Ó. Fiz um teste. Tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando esse teste das colas. Tá? Agora, eu vou mostrar aqui... Essa peça aqui, ó. São de... As duas são de resina, tá? Vou mostrar aqui a parte de trás pra você que tá colada ali. Ó. Essas pecinhas são de resina. Esses peixinhos aqui. Olha aqui, ó. Estão bem colados. Ó. Eu colei esses peixinhos aqui com a Tecbond 200. Foi essa cola que eu utilizei pra colar esse tipo de material. Que é a resina. Vou mostrar onde mais eu colei. Ó. Aqui nesse laço também. Na fita, ó. Utilizei a Tecbond 200. Tá bem seguro. Não solta. Nesse laço aqui também. Ó. Pra colar essa lonita de silicone. Eu utilizei a Tecbond 200. Também. Uma outra coisa aqui que eu colei, ó. Isso aqui eu usei... Eu colei só pra fazer um teste e mostrar pra vocês. Olha. Esse é... Eu esqueci o nome dessa... Lonita de verniz. Olha só. Colei ela no bico... Direto no bico de pato, ó. Ó a dificuldade pra soltar. Ó. A força que eu tô fazendo e o treino solta. Então, pra colar. Lonita de verniz. Utilizem a Tecbond 200. A lonita direto no bico de pato. Lonita com lonita. Esse tipo de lonita aqui também. Se eu não me engano. Eu quase não uso lonita. Ela é aflocada. Também. É pra utilizar. A T200. Eu tô falando pra vocês... É... As colas que eu já utilizei. Que eu já testei. Existem N outras. Mas são essas aqui que eu utilizo. Por exemplo. Eu não conheço. A... Tecbond 3. Tem umas outras da Tecbond. Que eu só lembro que... As pessoas me perguntam muito da Tecbond 3. Eu não conheço. Nunca utilizei. Eu utilizo muito. A 200. A 793. A T6000. A T6000 também. Pra poder encapar a bico de pato. Ela é muito boa. Mas ainda prefiro, depois que eu testei. Prefiro essa aqui. Pra colar... Deixa eu... Vamos concluir... Antes que eu me confunda. Vamos concluir aqui a T200. Então, pra colar. Resina. Pra colar. Lonita de verniz. Lonita flocada. Resina no... Na fita. T200. T200. Essa... Lonita de piscina. Que é de... De silicone também. Até que bom de 200. Que mais que eu colei com ela? Ah! Isso aqui, ó. Olha só. Essa tiara aqui, ó. Que é plástico, né? Colei esses bichinhos aqui, ó. Ó. Todos seguros. Muito bem seguros. Tá? Ela também aqui, ó. Não craquelou. Tá vendo aqui, ó? Ó lá, ó. Esse material aqui, ó. Que é metálico. Não craquelou. Então, aqui eu utilizei a TEC Bond de 200. Outra coisa. Eu comprei isso aqui... Pra fazer pulseiras. Ó. Tá usando muito. Porque você quer colocar um certo aplique. Na pulseira. E não tem como. Olha aqui, ó. Você cola esse adaptador de aplique aqui, ó. Tá vendo? Eu colei nesse... Nesse peixinho aqui, ó. Ó lá, ó. Você cola ele aqui atrás. Ele é transparente. E... Coloca na pulseira. Olha só que ótimo. Então, pra colar esse adaptador. Aqui. Por exemplo. Nesse de resina. É... Nesse de acrílico. Eu utilizo a... Tec Bond de 200. Tá? Ela é ótima. É... Pra emborrachados também. Não solta. Eu utilizo a Tec Bond de 200. Vou mostrar aqui pra vocês. Um laço com o emborrachado. Olha só esse laço aqui, ó. Ele tá colado, ó. É o emborrachado. Ó. Ele tá colado aqui, assim, emborrachado. Com a Tec Bond de 200. E não solta. Ó. Tá muito bem colado. Tá? Então, essa... Tec Bond de 200 aqui. Ela é... Ótima. Aqui, ó. Esse tipo de aplica aqui, ó. Que ele é... Tecido. Eu utilizo pra colar no bico de pato a cola quente mesmo. Tá? Então, pra fazer esse tipo de aplicação com esse material, eu utilizo a cola quente. E agora, pra colar biscuit nos laços, eu fiz até um vídeo aqui no canal, tá? Mostrando como que eu colo os biscuits no laço. Dá uma lixadinha atrás e eu utilizo a Tec Bond 793. Ó. Não solta. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que fica esse aplique aqui. Deixa eu pegar meu alicate pra soltar aqui, ó. Como que ele vai ficar na pulseira. Pra vocês verem que gracinha. Esse adaptador aqui de... Ó. De aplique. Eu comprei com a Adriele. Armarinho da Adriele. Olha só que gracinha que fica. Então, vocês podem estar adaptando os apliques de vocês. Com as pulseirinhas. Esse adaptador serve pra isso. Olha só que legal. Mais uma utilidade da T200. Olha só. Colei essa pedraria aqui, ó. Toda na fita de... Na fita jeans. Ó. Tá muito bem colado. Não tem costura nenhuma. Não ficou escuro. Já tem algum tempo que... Essas pedras estão coladas aqui. Inclusive, são engrampados. Tá? Eu... As primeiras peças que eu faço, eu não vendo. Deixo aqui por alguns meses pra ver se vai soltar. Se eu vou ter algum tipo de problema. Ó. Nenhum. Todas as peças estão muito... Bem coladas. Ó. Isso é na fita jeans. Na fita de veludo, a mesma coisa, ó. Todas estão aqui, ó. Muito bem coladas. Pra colar aqueles mini apliques. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Esses aqui, ó. Esse mini aplique aqui, ó. Pra colar na lateral do laço. Esses aqui são de biscuit. E esses aqui, ó. São de plástico. Os de biscuit, eu utilizo a T6000. Os de plástico, eu utilizo a T200. São esses tipos de cola que eu uso. Pra poder fazer os meus laços. Eu comprei esse aqui também, ó. Pra fazer tiara. Vou mostrar pra vocês. Esse tipo de aplique aqui, ó. Pode colar no bico de pato. Pode colar na... Aqui, ó. Pode colar no bico de pato. Pode colar direto na tiara. Ou no bico de pato encapado. Ou na tiara de... De plástico. Pra colar esse tipo de aplique aqui. Eu utilizo a T200. Tá? Esses apliques aqui. Vou mostrar mais um pra vocês aqui. Ó. Esses aqui. São de acrílico. Tá? Tem que ter muito cuidado com eles. Porque eles mancham. Então, esse tipo de aplique aqui. Eu utilizo a T2000 também. Esse aqui, você ainda consegue passar nele todo. Mas esses que são vazados. Ó. Olha que lindo esse. Esses que são vazados, você tem que passar cola somente aqui, ó. Nessa parte branca. Ó. Toda aqui em volta. Evite passar nessa parte transparente. Pra não manchar. Tá? Olha só. Então, o ideal é conseguir passar aqui, ó. Escorrer um pouquinho não tem problema. Mas o ideal é passar em volta da peça toda. E não aqui no meio, pra ficar esbranquiçado. Pompom, eu colo com cola quente. Tá? Esse tipo de material aqui, que é o tubo de strass. Ó. Também é colado todo com cola quente. O laço também, que foi tudo colado com cola quente. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. Se eu comprar qualquer uma outra cola nova, eu vou vir aqui mostrar pra vocês a cola que eu estou utilizando. Igual eu fiz com essa aqui, pra poder encapar os picos de papo, que eu achei melhor do que a T6000. E é isso. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho pra sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais. Academia do Laço Oficial e Fabrícia Melo Laço no Instagram. E no Facebook, Fabrícia Melo Laço. Um grande beijo.